em Manaus. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e dois minutos, olá, muito bom dia pra você. Primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três. Hoje é uma sexta-feira, muito bom dia pra você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela Daliano Oliveira, bom dia. Muito bom dia pra você Wesley, bom dia pra você também que a partir de agora passa a acompanhar a nossa programação aqui pela número um da região. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora seis e trinta e dois, confira os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Governo de Goiás convoca mais de mil aprovados em concursos de segurança pública e educação. Polícia Federal apreende helicóptero adaptado para o tráfico de drogas que pode ser abastecido no ar. Supremo Tribunal Federal suspende sugamento do marco temporal. O placar está quatro a dois contra a tese que dificulta demarcações. Orçamento dois mil e vinte e quatro. O governo vai enviar proposta de aumento de cento e um reais no salário mínimo para mil quatrocentos e vinte e um reais. Fortaleza vence o América Mineiro e chega a semifinal da Copa Sul-Americana pela primeira vez. Inscrições para o exame nacional de residência estão abertas até quatorze de setembro. Ninguém acerta seis dezenas da Mega e prêmio vai a quarenta e oito milhões de reais. os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e quatro minutos. Muito bom dia pra você. Um excelente mês de setembro a todos que a partir de agora passam a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas. O placar está quatro a dois contra a tese que dificulta as demarcações. O julgamento será retomado na semana que vem. A tese do marco temporal estabelece que só pode haver a demarcação da terra para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal. cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito. É uma interpretação do artigo duzentos e trinta e um da Constituição que diz são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Indígenas são contra o marco temporal. Eles afirmam que a posse histórica de uma terra não necessariamente está vinculada ao fato de um povo ter ocupado determinada região no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito. E o governo federal enviará ao Congresso Nacional a proposta de que o salário mínimo suba para um mil quatrocentos e vinte e um reais no ano que vem, um aumento de cento e um reais em relação ao patamar atual que é de um mil trezentos e vinte reais. A informação foi divulgada pela ministra do planejamento Simone Tebet, o valor está previsto no projeto de lei orçamentária anual será enviado ainda hoje pelos ministérios da fazenda e do planejamento e orçamento ao legislativo. A proposta considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo Lula já aprovada pelo Congresso Nacional. Conforme a lei em vigor, a valorização do mínimo será correspondente à soma do índice de inflação do ano anterior com índice correspondente ao crescimento real do produto interno bruto de dois anos anteriores. Seis e trinta e cinco e atenção, MEI, mudança na emissão de notas começa hoje, sexta-feira, primeiro de setembro, quem vai trazer os detalhes é Norberto Notari. A partir desta sexta-feira, dia primeiro de setembro, a emissão de notas de microempreendedores individuais passa por mudanças. Os MEIs só poderão realizar o documento por meio do Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. A medida não se aplica a outros tipos de empresas. O novo sistema é gratuito e permite que o empreendedor emita de forma padronizada a nota fiscal, como explica o economista Roberto Troster. Você vai ter só um tipo de nota fiscal para o Brasil inteiro. No site do governo federal, isso padroniza a emissão de notas, o que é muito bom do ponto de vista do emissor, que estava acostumado a emitir de um jeito e agora tem que emitir de outro, é um pouquinho mais de trabalho. Mas para quem recebe notas fiscais, recebe só uma nota, que às vezes um pede de um jeito, um pede do outro. Então, é positivo. A mudança tem como objetivo facilitar o sistema de cidades que não recolhem impostos pela ausência de administração tributária ou recursos tecnológicos. Agora, o microempreendedor precisa ir até o portal gov.br barra NFSE ou baixar o aplicativo, além de fazer o cadastro no Portal Nacional de Emissão de Notas e gerar um código e uma senha. Ao realizar isso e preencher algumas informações solicitadas, já é possível produzir o documento. O economista Roberto Troster entende que o impacto na arrecadação federal não será expressivo. O impacto na arrecadação deve ser positivo, mas deve ser pouco. Todo mundo já emite notas fiscais, quer dizer, o grau de informalização das micro e pequenas empresas é baixo. A medida foi estabelecida por resolução no Comitê Gestor do Simples Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e trinta e oito minutos agora e o governo de Goiás convocou duzentos e cinquenta soldados da segunda classe do Corpo de Bombeiros Militar e trezentos e quatorze professores da Secretaria Estadual da Educação, a Seduc, que foram aprovados em concursos da segurança pública e educação. Os decretos foram publicados ontem no Diário Oficial do Estado. Segundo a gestão, a convocação de quinhentos soldados de segunda classe da Polícia Militar Goiana será publicado hoje. No total, um mil e sessenta e quatro aprovados em concursos de segurança pública e educação irão reforçar o efetivo. A nomeação dos soldados da Polícia faz parte da segunda etapa de um total de três nomeações referentes ao concurso público, que ofertou mil seiscentos e setenta vagas para cargos de cadete, segundo o tenente soldado da segunda classe. Em maio, o governador Ronaldo Caiado convocou os primeiros oitocentos e sessenta e três novos concursados do processo seletivo. Já os duzentos e cinquenta novos bombeiros representam metade dos quinhentos alunos soldados aprovados no último concurso realizado pelo governo goiano para reforçar o efetivo da corporação. Na próxima segunda-feira, os convocados iniciam curso de formação de praças no comando da Academia de Ensino Bombeiro Militar em Goiânia. Dividido em dois editais, o certame também selecionou quarenta alunos soldados músicos, sessenta cadetes, seis médicos e seis odontólogos. Seis e trinta e nove, em diante do anúncio de Ana Paula Rezende do MDB, filha do ex-prefeito Iris Rezende, de que não irá disputar as eleições para a Prefeitura de Goiânia e da improvável decisão favorável da justiça eleitoral a uma candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, o MDB se divide em dois grupos, um que considera que o caminho é apoiar o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, e o outro que defende a busca por um novo nome na base governista. O vice-governador Daniel Vilela, no comando do Palácio Pedro Ludovico, de forma interina e presidente do MDB em Goiás, disse que vai esperar o governador Ronaldo Caiado voltar de viagem dos Estados Unidos para definirem conjuntamente qual estratégia a base governista vai adotar para definição do nome. Seis e quarenta e por falar no governador Ronaldo Caiado, ele tem participado de discussões sobre a reforma tributária em Brasília. Quem vai trazer esses detalhes é Brunelli Portela. O governador Ronaldo Caiado participou de debates relacionados à reforma tributária em Brasília. A primeira agenda foi um café da manhã onde ele se reuniu com empresários, parlamentares e associações e destacou os impactos que a reforma trará para Goiás. Eu agora, governador, eu passo a ser apenas um ordenador de despesas. O conselho vai lá, olha governador, a sua mesada hoje foi de tanto. Ah é, minha mesada é essa? É, sua mesada é essa. Então você gasta dentro da mesada. Por que que eu tenho assembleia exativa? Para discutir orçamento de quê? Já tem a mesada. O conselho federativo, certo, vai mandar um CEO para cada estado amanhã para ele poder fazer a distribuição daquele dia. O senador Wilder Moraes defende a relevância da reforma tributária, desde que o projeto seja bem estruturado. Eu queria fazer um depoimento aqui do esforço que ele tem feito a nível nacional para mostrar que a reforma tributária é importante, mas ela tem grandes riscos para o nosso país, alguns estados e principalmente o nosso estado, o centro-oeste, o norte e o nordeste. Em seguida, Caiado e outros governadores de todo o país participaram da sessão de debates temáticos sobre a reforma tributária no plenário do Senado Federal. Essa foi uma das audiências públicas que compõem a tramitação da matéria na casa. O Senado ainda vai promover uma série de debates sobre a reforma tributária antes da votação do texto. O intuito é amadurecer a proposta para que haja um consenso entre os parlamentares. A PEC 45-2019 propõe a extinção de cinco impostos, entre eles o SMS estadual e o ISS municipal e a criação de um tributo único, o Imposto sobre Bens e Serviços. Com isso, governadores e prefeitos temem perder autonomia sobre a própria receita. Mais de 50 parlamentares participaram da sessão. O governador Ronaldo Caiado foi um dos convidados a discursar no plenário do Senado Federal e defendeu a reforma tributária, mas que seja feita de forma responsável e com visão de futuro. Nós que fomos eleitos pelo voto, me desculpem, eu não aceito ser ordenador de despesas, eu não aceito receber mesada, eu não aceito que me caçem o direito que é pacto federativo de que eu tenho autonomia sobre a minha arrecadação. Essa é a posição que eu quero deixar bem clara para que o Brasil saiba que nesta hora todo mundo quer uma melhora da reforma tributária, sim, mas da maneira como ela foi colocada, me desculpem, isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Fale. Esportes. Seis horas e quarenta e três minutos agora e o Ministério Público de São Paulo solicitou o adiamento do derby entre Corinthians e Palmeiras neste domingo na Neoquímica Arena. Isso porque o órgão entende que há um risco de encontro de torcidas rivais durante o dia, além da convergência com outros grandes eventos que acontecem na cidade. Em entrevista, o promotor Paulo Castilho falou que o MP de São Paulo tembe com esses acontecimentos simultâneos, uma vez que são paulinos e corintianos podem se cruzar em transporte público, especialmente no fim da tarde. Vale lembrar que o tricolor joga no Morumbi às oito e meia da noite, o clássico será às dezesseis horas. É uma temeridade, vamos ter cinquenta mil corintianos saindo da arena e cerca de quarenta mil são paulinos indo para o Morumbi. O perigo de confronto é muito claro, é o que declarou o promotor. O MP Paulista enviou o ofício ou com solicitação a CBF e a Federação Paulista de Futebol, mas a tendência é que não haja mudança no jogo. Além dos jogos citados acima, a cidade de São Paulo está recebendo o Detal, mega evento de música no autódromo de Interlagos, que certamente vai exigir bastante da rede de transportes no fim de semana. Caso realmente não haja um acordo para que a partida seja adiada, não está descartada a possibilidade de se buscar esse adiamento na justiça. E com gols de Guilherme Marinho, Fortaleza carimbou a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana ao vencer o América Mineiro por dois a um nessa quinta-feira no Castelão. É a primeira vez na história que um time nordestino se classifica para essa fase da competição. Diante de mais de cinquenta e sete mil torcedores, o Leão dominou o América Mineiro que chegou a descontar com Breno, mas sem ameaçar a classificação do tricolor. O agregado Fortaleza venceu por cinco a dois, pois derrotou o Coelho no jogo de ida em BH por três a um. O Fortaleza conquistou pela primeira vez uma vaga na fase final de uma competição internacional. Agora a equipe do técnico Vovoda vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. Os dois jogos estão entre os dias vinte e sete de setembro e quatro de outubro. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora. A quinta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho praticamente inalterados na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre cinquenta e três reais e quinze centavos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos acumulando desvalorização de quatro por cento ao longo do mês de agosto. O vencimento setembro vinte e três foi cotado a cinquenta e três reais e quinze centavos. Uma elevação de zero vírgula dezenove por cento. Novembro vinte e três valeu cinquenta e seis reais e setenta centavos com ganho de zero vírgula zero nove por cento. Janeiro vinte e quatro foi negociado por sessenta reais e sessenta e oito centavos com alta de zero vírgula zero três por cento e o março vinte e quatro teve o valor de vinte e quatro de sessenta e quatro e vinte e cinco. Uma quebra de zero vírgula vinte e três por cento. No acumulado mensal do mês de agosto os contratos do cereal brasileiro registraram desvalorizações de quatro vírgula zero seis por cento para o setembro de quatro vírgula zero um por cento para o novembro de três vírgula zero dois por cento para o janeiro vinte e quatro e de três vírgula trinta e oito por cento para o março vinte e quatro isso com relação ao fechamento do último dia trinta e um de julho. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira agora são sete horas e um minuto e a Justiça de Minas Gerais aceitou nesta quinta-feira o pedido de recuperação judicial da um dois três milhas. A decisão assinada pela juíza Cláudia Helena Batista suspende todas as ações e as execuções contra a agência no e-commerce de viagens por cento e oitenta dias. A companhia com dívida acumulada de cerca de duas vírgula três bilhões de reais entrou com pedido na última terça-feira. Em um cálculo inicial e aproximado a relação de credores ultrapassa setecentos mil pessoas físicas segundo uma análise da juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. A decisão determina que o plano de recuperação contenha medida de reparação para esses consumidores. A determinação estipula um prazo de quinze dias para que os credores enviem aos administradores judiciais divergências nas dívidas apresentadas pela um dois três milhas. A magistrada disse ainda que os credores que queiram entrar com mediação devem enviar a decisão a primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A juíza ainda pediu a empresa para enviar a documentação faltante como a relação de empregados e bens dos administradores, extratos bancários e demais dados pessoais que serão inseridos em caráter sigiluso no processo. E uma decisão ocorrida nessa quinta-feira o Senado Federal aprovou o projeto de lei três mil seiscentos e trinta e cinco de dois mil e vinte e três. Projeto em pauta fala fala sobre a consolidação do selo empresa amiga da amamentação. Com o distintivo de honra acertado pelo Estado empreendimentos engajados a promoção incentivo do aleitamento materno. Agora o texto segue para apreciação da sanção presidencial. O projeto de lei reforça que o selo em questão poderá ser ostentado em embalagens, anúncios e demais materiais publicitários, sendo conferido pelo poder executivo as organizações que demonstrarem atendimento satisfatório. De acordo com o projeto aprovado, o selo de reconhecimento terá validade de doze meses, será sujeito a avaliações regulares, podendo ser renovado caso a empresa seja notificada, multada ou sujeita a outras penalidades, devido ao descumprimento da legislação trabalhista. A proposta ainda estipula que empresas condenadas ou penalizadas por envolvimento em trabalho infantil não serão elegíveis para obtenção do selo. E os brasileiros já pagaram mais de dois trilhões de reais em impostos. Marca foi batida catorze dias antes do que em dois mil e vinte e dois. Milena Abreu é quem traz os detalhes. Os brasileiros já pagaram mais de dois trilhões de reais em impostos, taxas e contribuições este ano. O impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo, que monitora o total pago à União, estados e municípios, ultrapassou a marca pouco depois das nove da noite desta quarta-feira, dia trinta de agosto. A cifra é bem maior que a arrecadada no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Entre primeiro de janeiro e trinta de agosto de dois mil e vinte e dois, a arrecadação somou pouco mais de um trilhão oitocentos e noventa bilhões. No ano passado, aliás, a marca de dois trilhões só foi ultrapassada no dia quatorze de setembro, portanto quatorze dias depois. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a antecipação está relacionada, em parte, à inflação acumulada durante o período. Outro motivo que ajuda a explicar é o aumento na arrecadação. Tributos significativos, como o ICMS sobre a energia elétrica, tiveram um impacto importante, especialmente após o aumento das alíquotas. Da Rádio Dois, Milena Abreu. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e quatro minutos agora e a Polícia Federal investiga o uso de helicópteros no tráfico internacional de drogas entre Brasil e Paraguai. De acordo com o delegado Bruno Gama, as aeronaves eram abastecidas durante os voos para agilizar e disfarçar o esquema. Na quarta-feira, o terceiro helicóptero foi apreendido na zona rural de Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Os dois primeiros foram apreendidos em Anicuns, região oeste de Goiás, no dia onze de agosto. Segundo a PF, abastecer um helicóptero no ar nessas condições é considerado um atentado à segurança do transporte aéreo. Isso porque, como se trata de produtos de combustíveis altamente inflamáveis, em caso de um pouso forçado, há grandes chances de uma explosão acontecer. O abastecimento no ar, segundo a polícia, também era feito para evitar qualquer tipo de flagrante em terra firme. As aeronaves ficavam escondidas atrás de árvores e arbustos para dificultar a ação policial. Segundo a Polícia Federal, a apreensão do terceiro helicóptero aconteceu em uma fazenda em São Paulo, onde a primeira aeronave apreendida também teria pousado antes de chegar a Goiás. E mudando de assunto, dez municípios goianos estão em situação de alerta, depois que a Secretaria do Estado da Saúde, identificou um salto de nove para quinze por cento na taxa de positividade para a covid-dezenove no estado, no mês de agosto. Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde Fluvia Amorim, os protocolos sanitários a serem seguidos permanecem os mesmos, sendo que o principal ainda é a vacinação. Um dos municípios que apresentou aumento expressivo da notificação da doença foi a cidade de Goiás. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, número de casos confirmados saltou de vinte e quatro para setenta e cinco e representa um crescimento de duzentos e doze por cento. Contudo a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretária Municipal de Saúde daquele município, Ivone Marques, ressaltou que não há nenhum caso de internação e nenhum caso grave ou de maior complexidade. Há duas semanas a Prefeitura de Averinópolis chegou a suspender as aulas das escolas da cidade durante sete dias por causa do aumento do caso de covid-dezenove. Na ocasião, o prefeito da cidade, Adriano Araújo, afirmou que a gestão estaria buscando orientação da Secretaria de Estado da Saúde para saber o que deveria ser feito diante da situação. Os demais municípios que também estão em estado de alerta são São João da Parauna, Palmeiras de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Araçu, Campo Limpo de Goiás, Barro Alto, Eitoraí e Anicuns. E o Hospital do Estado ampliou o acompanhamento escolar para crianças internadas e quem tem essa informação é Marcelo Tavares. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, vai ampliar a partir do mês de setembro o atendimento escolar para crianças em internação na unidade. Hoje é oferecido o acompanhamento pedagógico duas vezes na semana para as crianças com tempo de internação superior a quinze dias. Com a ampliação, o acompanhamento será oferecido de segunda a sexta-feira, de acordo com a necessidade e condições clínicas de cada paciente. No primeiro semestre de dois mil e vinte e três, mais de quatrocentos atendimentos educacionais foram realizados no ECAD. O serviço é fundamental para os pacientes hospitalizados por um grande período de tempo. O acompanhamento é realizado no leito de cada paciente e tem duração de cinquenta minutos. O conteúdo é selecionado de acordo com o modelo curricular da série que a criança cursa, com aulas e atividades pedagógicas nas disciplinas de português, matemática, história, geografia, ciências e redação. Os pacientes sem restrições de contato podem participar também de atividades e oficinas em grupo, realizadas na brinquedoteca do hospital. Os atendimentos são feitos por professores do núcleo de atendimento educacional hospitalar da Secretaria de Educação e pela equipe de pedagogia hospitalar do ECAD. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e nove minutos e agora é oficial. A estrela de três pontas e Lewis Hampton continuarão brilhando juntos na Fórmula um até dois mil e vinte e cinco. O heptacampeão assinou a renovação do seu contrato com a Mercedes com a qual completa nessa temporada dez anos de parceria iniciada em dois mil e treze e a equipe também confirmou nesta quinta-feira véspera do GP da Itália que George Russell permanecerá no time de Beckley pelo mesmo período. O anúncio veio após meses de especulação sobre o futuro do britânico de trinta e oito anos apontado até mesmo como alvo da Ferrari. Até o fim de seu mais novo contrato o veterano terá quarenta anos. Em março a Mercedes precisou virar público para negar que havia feito uma oferta a Charles Leclerc atual titular da Ferrari e garantir que estava cem por cento comprometida em assinar com Lewis. Logo após o segundo lugar no GP da Espanha o heptacampeão sugeriu que renovaria com a oito vezes campeã de construtores na segunda-feira após a prova. E o São Paulo não conseguiu outra virada mas foi por pouco com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo e empurrado por mais de cinquenta e dois mil torcedores. A equipe até venceu a LDU mas só por uma zero gol de arboleda. O placar foi insuficiente para a classificação direta e levou a decisão para os pênaltis. Todo mundo acertou menos James Rodrigues uma das principais contratações do clube na temporada. O tricolor cai nas quartas de final e agora foca na final da Copa do Brasil e no Brasileirão. A LDU agora enfrenta o defensa e justiça da Argentina nas semifinais do outro lado Corinthians e Fortaleza decidem quem será o outro finalista. Fora da Sul-Americana o São Paulo se prepara para as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Primeiro jogo é no dia dezessete de setembro no Maracanã e a volta no Morumbi no dia vinte e quatro. No brasileiro o time é o décimo primeiro colocado. Próximo jogo é no domingo em casa contra o Curitiba. Jornal Verde Vale Agronegócios. Sete horas e onze minutos se o mercado do boi gordo continua enfrentando desafios significativos com os preços em queda. De acordo com dados de safras em mercados frigoríficos ainda mantém uma margem confortável em suas programações de abate o que lhes permite explorar níveis de preços ainda mais baixos no curto prazo. Um aspecto preocupante é o alto volume da carne armazenada nas câmaras frias. A lentidão no escoamento de produtos contribui para essa situação. No entanto espera-se que a primeira metade desse mês possa trazer mudanças nessa dinâmica criando uma oportunidade para equilibrar a oferta e a demanda. Além disso a queda nos preços da carne bovina nos mercados internacionais exerce uma pressão significativa especialmente vinda dos frigoríficos voltados para exportação. Isso de acordo com as observações feitas pelo analista de mercado Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo a rouba do boi gordo foi cotada a cento e noventa e seis reais enquanto em Goiânia o preço foi indicado a cento e noventa e dois reais a rouba. Em Uberaba a rouba alcançou duzentos e três reais enquanto em Dourados foi cotada a cento e noventa e oito. Na região de Cuiabá o preço da rouba foi registrado em cento e oitenta e dois reais. Jornal Verde Vale Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e doze minutos e o Ministério Público do Trabalho pede urgência ao governo em política para os trabalhadores migrantes. Quem vai trazer os detalhes dessa matéria Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho MPT pediu urgência na criação de uma política pública voltada para os trabalhadores migrantes e refugiados. O pedido foi feito durante uma audiência pública no Senado Federal em Brasília nesta semana. Durante o encontro a procuradora do órgão Alzira Mello Costa ressaltou que mesmo com a lei de migração de dois mil e dezessete que coloca os trabalhadores brasileiros e estrangeiros no mesmo patamar, migrantes e refugiados têm enfrentado muitas dificuldades para conseguir emprego e quando conseguem os direitos não são garantidos. A lei de migração busca assegurar aos migrantes igualdade de tratamento. Em que pese tudo isso é fato que migrantes e refugiados sejam pela urgência de gerar renda para autossustento de suas famílias, pela dificuldade relacionada ao idioma, se colocam em situações difíceis, potencializando a exposição e todas as formas de exploração, sujeitando maiores jornadas, menores salários, privando de alguns direitos fundamentais que são garantidos a todos os trabalhadores, dentre eles recolhimento de FGTS, alguns direitos previdenciários. A procuradora do MPT também alertou que migrantes e refugiados são afetados constantemente com trabalhos precários, estão mais sujeitos ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. São muitos mais vulneráveis a precarização no mundo do trabalho, a discriminação no emprego e até mesmo as práticas criminosas de trabalho escravo, tráfico de pessoas em especial para fins trabalhistas, que novamente é o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e prostituição. O senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul, que solicitou a audiência para discutir o tema, afirmou que irá encaminhar as propostas dos participantes aos parlamentares e também conversará com o governo federal sobre políticas públicas de trabalho para migrantes e refugiados. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Sete e quatorze, agora o último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira e já já no próximo bloco, inscrições para o Exame Nacional de Residência estão abertas até o dia catorze de setembro. Ninguém acerta as seis dezenas da Mega Sena, dois mil seiscentos e vinte e sete, o prêmio vai a quarenta e oito milhões de reais. E claro, espaço aberto para as nossas notícias locais, com ele, Jota Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes pra você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e dois minutos, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, primeiro de setembro. Graduados em medicina e em diversas áreas da saúde que buscam iniciar uma jornada na residência médica, tem até o dia catorze de setembro para efetuarem as inscrições no exame nacional de residência, o Enari. Essa oportunidade promovida pela empresa brasileira de serviços hospitalares, entidade estatal ligada ao Ministério da Educação, dispõe de um total de cinco mil e noventa e seis vagas distribuídas em cento e quatorze instituições em todo o território nacional. Desse quantitativo três mil cento e cinquenta e uma vagas são destinadas à área médica e um mil novecentas e quarenta e cinco vagas contemplam a modalidade multi e uniprofissional. As provas do Enari estão agendadas para serem aplicadas no dia vinte e nove de outubro, abrangendo todas as capitais estaduais, bem como vinte e seis cidades polo estratégicas situadas no interior de do estado. Os valores das taxas de inscrição são de trezentos e dez reais para a área médica e cento e noventa e cinco reais para a área multi e uniprofissional. No caso da residência médica, os candidatos devem indicar a especialidade de sua preferência durante o processo de inscrição. Após a conclusão das provas, será requerido que optem pelo local onde desejam realizar a residência, de acordo com a pontuação alcançada. E a Mega Sena ficou acumulada em quarenta e dois milhões de reais em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio feito nesta quinta-feira e com certeza agora o prêmio, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, vai a quarenta e oito milhões de reais e o sorteio acontece neste sábado. Os números sorteados foram treze, vinte e cinco, trinta e um, quarenta e três, cinquenta e sete e cinquenta e oito. Cinquenta e seis apostas chegaram bem perto, acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a caixa vai pagar cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais. Os quatro mil seiscentos e noventa e um acertadores de quatro dezenas vão receber novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos cada. Sete e vinte e quatro pesquisadores identificam sintomas que podem surgir vinte e quatro horas antes de uma parada cardíaca súbita. Quem traz esse detalhe é Siga Eike Maia. Parada cardíaca súbita ocorre quando o funcionamento do coração é interrompido de forma abrupta e a pessoa perde a consciência. O atendimento precisa ser rápido, com o uso de desfibrilador ou com manobras para restaurar o ritmo normal do órgão e evitar a morte do paciente. Embora o quadro geralmente ocorra de forma repentina, pesquisadores norte-americanos identificaram alguns sinais que podem surgir um dia antes. Nas mulheres um sintoma verificado foi a falta de ar e nos homens o mais comum foi a dor no peito, além de falta de ar e sudorese. Entre pacientes dos dois gêneros também surgiram sinais parecidos com os da gripe, atividades semelhantes a convulsões e palpitações. No estudo, pelo menos um dos sintomas foi apresentado de forma isolada por metade das pessoas monitoradas um dia antes da parada abrupta do coração. De acordo com cientistas, desse total, 30% sentiram dor no peito ou falta de ar. Os pesquisadores do Centro de Prevenção de Paradas Cardíacas do Instituto do Coração Smith, nos Estados Unidos, analisaram dados de pacientes com idades entre 18 e 85 anos. Eles deram entrada em dois serviços de emergência dos Estados Unidos entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2021 com quadro de parada cardíaca. Para os autores do estudo, a descoberta pode ajudar a identificar a parada cardíaca súbita de forma mais rápida para que seja feita uma intervenção precoce. Com o objetivo de melhorar a previsão do quadro, os pesquisadores pretendem associar os sintomas de alerta ao perfil clínico e aos dados biométricos dos pacientes. Na Rádio 2, siga aí que maio. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e vinte e sete minutos agora e nessa quinta-feira a Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, lançou a operação Necrópole de Ouro, cumprindo quinze mandados de busca e apreensão contra agentes públicos e empresário com base na cidade de Abadiânia. Os alvos da Liana estão sob investigação por um suposto envolvimento em um esquema criminoso de desvio de verba pública através de superfaturamento em transações de desapropriação de propriedades urbanas. As investigações apontam para a suspeita de que os indivíduos ligados ao setor público desviaram quantias excedentes de um vírgula quatorze milhão de reais em uma operação de desapropriação imobiliária na região próxima ao cemitério municipal. A propriedade originalmente adquirida por cento e vinte mil reais obteve uma avaliação superestimada por servidores públicos no montante de um milhão seiscentos e quarenta mil reais e a polícia aponta que o valor foi falsamente oficializado no registro. Cabe destacar que os envolvidos tinham consciência do valor real associado ao imóvel em questão. Conforme dados reunidos até o momento acredita-se que três quartos do valor excedente tenham sido efetivamente pagos de imediato. O montante restante foi liquidado por meio de uma permuta envolvendo uma área pertencente ao município. Essa área estava localizada em um condomínio nas proximidades do Lago Corumbá. Sete e vinte e oito recentemente, recente levantamento aliás, divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apresentou um cenário positivo no mercado de trabalho aqui em Goiás. Durante o mês de julho, o estado criou cinco mil quatrocentos e trinta e cinco novos postos de emprego. Um destaque está sobre o setor de serviços que absorveu cerca de quarenta e dois por cento dessas oportunidades, totalizando duas mil duzentas e oitenta e duas vagas. Entre as áreas que impulsionaram os números, as atividades da informação, comunicação, finanças, imóveis, serviços profissionais e administrativos, desempenharam um papel significativo, contribuindo com seiscentos e vinte e quatro empregos formais. Logo em seguida, o setor do transporte, armazenamento e correio contribuiu com quinhentas e sessenta e sete novas posições de trabalho, enquanto que outros serviços adicionaram quinhentos e cinco cargos ao montante. Analisando outras esferas da economia goiana, resultados igualmente promissores são percebidos. A indústria se posiciona em segundo lugar após os serviços com mil cento e noventa e seis empregos recém criados. Em seguida, as atividades agropecuárias registraram um total de um mil cento e seis postos de trabalho seguidas pelo comércio, que adicionou um mil e trinta e cinco novos empregos. E uma operação combate a quadrilha de sonegadores comandada por contadores e diretores de empresas e quem tem essa informação é Marcelo Tavares. A delegacia estadual de repressão a crimes contra a ordem tributária, a DOT, deflagrou a operação Versatos, com o objetivo de combater crimes de associação criminosa, falsidades ideológicas e sonegações fiscais. Os atos eram praticados por contadores e diretores de empresa que prestam serviços contábeis e de planejamento tributário. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas residências dos investigados e no escritório, todos em Goiânia. A ação é um desdobramento de operação policial realizada em maio deste ano, inicialmente em empresas de comércio de bebidas finas. Após a primeira fase, foi constatado indícios da participação da empresa de contabilidade nos crimes, que estava associada aos empresários e operacionalizava as fraudes com sonegação milionária. As penas somadas chegam a treze anos de reclusão. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias.